Olá pessoal que acompanha meu trabalho aí pelas redes sociais Passando aqui pra fazer um convite pra você aí, cliente, você seguidor Você que quer estar aí na nossa homenagem a Maria Padilha e Exu Tranca Rua das Almas Isso mesmo, dia 26 de agosto nós vamos estar fazendo uma festa para Maria Padilha e Exu Tranca Rua das Almas Você que quer vir, quer dar um abraço no Exu Tranca Rua e em Maria Padilha A nossa casa vai ser aberta ao público para receber vocês nessa grande homenagem aí A Maria Padilha e Exu Tranca Rua das Almas Todos aí vão ser muito bem recebidos Você pai de santo ou mãe de santo, né? Que queira vir na nossa festa, vai ser muito bem recebido, tá bom? E você cliente, você amigo, né? Aí da nossa religião Todos vão ser muito bem vindos à nossa casa Então o convite está feito dia 26 de agosto Homenagem aí a Maria Padilha e Exu Tranca Rua das Almas, tá bom? Axé e gratidão a todos